Será que nós temos consciência do nosso pecado e abominamos ele? Neste sétimo dia da novena de Santa Faustina, nós rezaremos com ela pedindo a Deus a graça da contrição. Então já vai preparando aí, pensa nos seus pecados e peça agora a Santa Faustina a graça de ter um coração contrito, um coração arrependido que leve você a procurar imediatamente um sacerdote para se limpar, se purificar e ter esse coração como o de Jesus, ter os sentimentos de Jesus, fugir do pecado. É o que nós queremos pedir no dia de hoje, pedir a Santa Faustina, este coração contrito para que nós possamos de facto fugir do pecado. Padre, eu quero isso, fugir do pecado. Eu também quero, que Deus possa nos ajudar, porque Ele não despreza um coração contrito e humilhado. Que bom estarmos juntos, né Rosane? Hoje já é o sétimo dia da nossa novena e que bom estar com você. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado porque você também aceitou esse convite de fazer com a Rosane, com o Padre Elison, com a canção nova, a novena, a Santa Faustina. Nem honra a Santa Faustina, torna-o a recordar, nós estamos aqui na Polônia, vivendo essa peregrinação e você vive conosco. Você está no nosso coração, nas nossas orações, nas nossas intenções, principalmente você que é benfeitor da canção nova, que alimenta e sustenta esta obra. Se nós estamos aqui na Polônia, foi porque você nos ajudou. Então, muito obrigado, Deus realmente possa lhe retribuir que Santa Faustina interceda por você. Quero aproveitar então, já que o senhor falou tanto aí dos nossos benfeitores, é mesmo, olha, quero acolher você, viu, de todo o meu coração e dizer que estou a rezar pelas suas intenções também nesta novena de Santa Faustina. É, Rosane, era interessante que quando morava lá no Brasil, nós acolhíamos as pessoas que chegavam no Santuário do Pai das Misericórdias, dizendo assim, olha, você trouxe uma mala de roupas e com certeza trouxe outra mala de intenção. Então, nós que estamos aqui na Polônia, nós trouxemos muitas intenções. Ah, Padre Welleson, mas o senhor nem viu o meu pedido, nem mandei ainda, como o senhor levou o meu pedido? Como nós trouxemos esse pedido? Porque nós amamos a nosso Senhor Jesus Cristo, amamos a igreja e entregamos toda a nossa vida pela evangelização. Então, lá atrás, quando nós demos um sim a Deus, você já estava incluído nesse sim. E aqui, nós trazemos você nas intenções da sua família, essa graça que você está clamando por intercessão de Santa Faustina. Por isso, vamos com Santa Faustina para o nosso sétimo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todo o céu, Faustina, te bendiga, como nós glorificamos hoje a tua pessoa. Porque já aqui Deus te permitiu experimentar a alegria dos santos. Através dos sofrimentos da tua vida, o dourado fio do amor com cada dia se entrelaça. E em tudo tem início na divina misericórdia e na misericórdia tem o seu final. Quanto mais profundamente conhecias o teu Esposo, tanto mais a fundo compreendias que ele não pode ser entendido. E por isso, vivendo fervorosamente com a Eucaristia, desejavas com ele permanecer unida. Minha irmãzinha de grande vocação, tu confiastes nele, ele confiou em ti, para que a nossa Santa Igreja defendesses contra o príncipe das trevas. Que Deus, um e trino, nos conceda a graça da confiança, para com a Mãe Igreja e contigo, Faustina, no eterno esplendor da sua misericórdia, felizes vivamos pelos séculos. Amém. Sétimo dia, Contrição. Sou três vezes santo e abomino o menor pecado. Não posso amar uma alma manchada pelo pecado, mas, quando se arrepende, não há limites para a minha generosidade com ela. A minha misericórdia envolve e justifica. Com a minha misericórdia persigo os pecadores em todos os seus caminhos. E o meu coração se alegra quando eles voltam a mim. O que mais me faz sofrer é quando me encontro com a falsidade. Agora vos compreendo, Salvador meu, por ter desrepreendido tão severamente os fariseus pela hipocrisia. Procedestes mais bondosamente com pecadores empedernidos, quando recorriam a vós com contrição. Santa Faustina, obtende para mim a graça da sincera contrição de todos os pecados, e mesmo da menor infidelidade, uma vez que isso foi a causa da terrível paixão de Jesus. Possa a contrição do meu coração, alcançar-me o perdão da minha culpa, e fortalecer a minha confiança na misericórdia de Deus. E agora, Padre, nós então passamos para a página 78, Ladainha, a Santa Faustina. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atende-nos. Deus Pai do Céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tem de piedade de nós, Santa Maria, rogai por nós, Santa Faustina, viva testemunha da misericórdia do Pai Celeste, rogai por nós, Santa Faustina, humilde serva de Jesus, misericórdia encarnada, rogai por nós, Santa Faustina, instrumento obediente do Espírito Consolador, rogai por nós, Santa Faustina, filha confiante da Mãe da Misericórdia, rogai por nós, Santa Faustina, confidente da mensagem sobre a misericórdia, rogai por nós, Santa Faustina, secretária fiel das palavras de Jesus misericordioso, rogai por nós, Santa Faustina, grande apóstola da divina misericórdia, rogai por nós, Santa Faustina, dispensadora do Deus rico em misericórdia, rogai por nós, Santa Faustina, dom para todo o mundo, rogai por nós, Santa Faustina, prescrutadora da bondade divina em cada criatura, rogai por nós, Santa Faustina, adoradora de Deus no mistério da encarnação, rogai por nós, Santa Faustina, participante na paixão e ressurreição do Senhor, rogai por nós, Santa Faustina, guia pela estrada da cruz de Jesus, rogai por nós, Santa Faustina, que encontra Jesus nos sacramentos, rogai por nós, Santa Faustina, unida ao Esposo Divino na própria alma, rogai por nós, Santa Faustina, iluminada pela misericórdia de Deus na vida de Maria, rogai por nós, Santa Faustina, amante da igreja, corpo místico de Cristo, rogai por nós, Santa Faustina, forte por uma verdadeira fé, rogai por nós, Santa Faustina constante na esperança inabalável, rogai por nós, Santa Faustina ardente de amor, rogai por nós, Santa Faustina bela por uma autêntica humildade, rogai por nós, Santa Faustina simples na confiança filial, rogai por nós, Santa Faustina exemplo de cumprimento da vontade de Deus, rogai por nós, Santa Faustina modelo de serviço e sacrifício, rogai por nós, Santa Faustina protetora afetuosa dos sacerdotes e religiosos, rogai por nós, Santa Faustina defensora das crianças e dos jovens contra o mal, rogai por nós, Santa Faustina refúgio dos desviados e desesperados, rogai por nós, Santa Faustina consolo para os doentes e sofredores, rogai por nós, Santa Faustina vítima sacrifical pelos pecadores, rogai por nós, Santa Faustina promotora da confiança nos corações dos agonizantes, rogai por nós, Santa Faustina preocupada com a salvação da humanidade, rogai por nós, Santa Faustina protetora das almas do purgatório, rogai por nós, Santa Faustina que implora a misericórdia divina por todo o mundo, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, rogai por nós, Santa Faustina, a fim de que com a vida e com as palavras proclamemos ao mundo a mensagem da misericórdia. Oremos, Deus misericordioso, acolhei os nossos agradecimentos pelo dom da vida e da missão de Santa Faustina e ajudai-nos com a sua intercessão a crescer na atitude de confiança para contigo e de misericórdia para com o próximo. Por Cristo nosso Senhor, amém. Amém. E neste momento nós fazemos então a oração para pedir a intercessão de Santa Faustina e você já pode pensar na intenção que você traz no coração e juntos nós rezamos. Ó Jesus, que fizeste de Santa Faustina uma grande devota da vossa ilimitada misericórdia, dignai-vos pela sua intercessão e se for do agrado da vossa santíssima vontade, conceder-me a graça que vos peço. Eu, pecador, não sou digno da vossa misericórdia. Eu vos peço, pois, pelo espírito de sacrifício e dedicação de Santa Faustina e por sua intercessão, atendei os pedidos que confiança vos apresento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E tu, Faustina, dom de Deus para o nosso tempo, dádiva da terra da Polônia para toda a igreja, obtém-nos perceber a profundidade da divina misericórdia. Ajuda-nos a torná-la experiência viva e a testemunhá-la aos irmãos. A tua mensagem de luz e de esperança se difunda em todo o mundo. Estimule a convenção aos pecadores, abrande as rivalidades e os ódios, abra aos homens e às nações a prática da fraternidade. Nós, hoje, fixamos contigo o olhar no rosto de Cristo ressuscitado. Fazemos nossa a tua súplica confiante e abandono. E dizemos com firme esperança, Jesus, eu confio em Ti. Nós pedimos, nessa novena, nesse sétimo dia, para que o nosso coração seja fortalecido na confiança da misericórdia de Deus. Para o coração contrito e arrependido, existe a misericórdia. Que você possa confiar, não se afastar. Se hoje você estava caído, a misericórdia quer te levantar. E o Senhor quer que você esteja cada vez mais próximo dEle, buscando a santidade. Sejais santos, porque eu sou santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Faustina, desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Amém. Amém. Amém.